E aí, seus netos, beleza? Hoje o Bambambeteiro veio aqui pra escapar de um monstro chamado Wally Isso mesmo, gente! Um monstro muito assustador, parecido com o Hug Wug Já tô ouvindo ele aqui pertinho, viu? Vocês tão ouvindo isso? Olha só! Meu amigo, não, calma! Não, 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 não! Fica em pé, fica em pé! Corre! Wally já tá aqui e ele tá me perseguindo! Não, calma! Galera, ai! Vou comprar esse daqui pra ficar mais rápido, corra mais rápido, agora sim! Olha, o que que é isso? Ah, precisa de moeda pra eu poder jogar e tem uma chave ali Calma, consegui passar por aqui, eu tenho a chave vermelha ou chave laranja? Ai, galera, ele tá bem aqui, esse som que ele faz é muito assustador Ai, ele me pegou de novo, que difícil! Eu tenho uma chave vermelha, preciso achar a abertura vermelha Ah, achei, achei! Agora eu tenho a chave azul, eu preciso achar a abertura azul Enquanto isso, tem um monstro muito assustador e perseguido, isso não me deixa nada bem Ah, mas eu sou o Bambam, eu vim aqui para assustar esse monstro Haha, Wally, você não é nada! Ai, calma, Wally, eu tava brincando, você é assustador sim! Não, Wally, você não é nada assustador, eu sou o Bambam, eu sou muito mais assustador que você Mó! Não, calma aí, bicho! Calma aí! Ah, não, 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 não! Ah, caraca, eu morri de novo! Eu sou muito mais assustador que o Wally, eu tenho que assustá-lo, não ficar com medinho dele Aí, galera, achei a chave azul, perfeito! Que lugar é esse? Aqui eu vou usar a chave verde, beleza? Achei a chave amarela, ótimo! Já sei que eu não achava azul que eu posso usar a chave verde Ah, Wally, não é nada assustador! Pode vir, Wally, eu não tenho medo de você, eu sou o Bambam Eu sou um comedor de pâncreas profissional, você não é nada perto de mim, Wally Ah, ele tá correndo de mim, gente, por isso que ele não tá perto de mim, entendeu? Ele tem medinho do Bambam Ah, eu posso plantar alguma coisa ali? Útil saber disso Aí, achei a chave amarela! Opa, agora eu tenho a moedinha! Oi, Wally! Ah, não, 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 Wally, eu tava brincando Você é mais assustador, Wally! Não é, não! Eu sou muito... Ah, não, não! Tava brincando, Wally! Corre, corre, corre! Ai, 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 ai! Ai, quase! Corre, gente! Ai, meu pai amado! Sai, Wally! Me deixa em paz! Ah, não, 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 não! Ah, gente, eu tô muito assustado! Não, eu sou o Bambam, eu não posso brincar! Ai, mas ele é muito assustador! Eu sou o Bambam, eu não posso ficar com medinho dele! Ai, achei! Tá bem aqui a porta! Agora a gente pode usar a minha chave verde! Puxar! Aí, ó! Opa, temos a chave marrom! Simbora! Tamo conseguindo! Será que é aqui que usa a chave marrom? Não, aqui é a chave cinza! Aqui é a madeira! Aqui, achei! Boa! Agora eu tenho uma chave rosa! Ai, ele tá bem aqui do meu lado! Eu vou assustar ele! Oi, rapaz, eu sou o Bambam! Você está com medo de mim, não está? Ah, sai! Eu quero minha mãe! Não, eu quero pangras! Vai, vai, vai! Ai, ele é muito rápido! Sai, Wally! Me deixa em paz! Aqui, boa! Aí, achei a chave rosa! Deve haver alguma terra em algum lugar! Boa! Consegui uma semente! Agora é só eu plantar ela! Vamos por aqui! Aí, encontrei a sujeira! Boa! Agora eu posso subir por aqui! Tem uma chave laranja! Vamos ver onde que eu vou usar! É só eu correr que nem um doido até encontrar essa porta! É isso que eu sempre faço, não é? Eu tô ouvindo barulho de passos! Não tem que ficar com medo, pois eu sou um bumbum com metade de ponteiro! Ah, não, 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 não! Eu vou comer seu pâncreas, Wally, algum dia! Sai! Ai, meu pai! Calma aí! Não, 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 não! Ele tá dando a volta! Me deixa em paz, Wally! Com o jeito que ele anda! Vamos por aqui! Beleza! Não, aqui não! Jogo! Alguém me ajuda! Eu preciso encontrar essa chave laranja! Não, 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 não! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Tipo Josh! Vem me ajudar! Tipo Josh! Por hoje, Flim! Ok, por favor! Ai, eu só quero ver a mãe! Aqui! A chave laranja! Calma! Corre! Corre! Aí! Consegui! Depois dessa viagem, eu quero um burro de pâncreas no meu prato, tá bom? Ai, meu pai amado! Eu tenho a chave cinza agora! É isso que importa! Não, não, não! Ele tá aqui! Calma, calma! Aqui, aqui, aqui! Boa! Essa foi fácil! Já encontrei a chave cinza e agora eu tenho a chave roxa! Pra usar a chave roxa, eu preciso encontrar a abertura roxa, né? Só que é onde que eu vou encontrar isso! Eu não faço a mínima ideia! Vamos lá, Bambã! Eu confio em você, Bambã! Pensamentos positivos fazem uma pessoa mais forte! Ah, eu tô ouvindo os passos dele! Aí! Consegui achar! Boa! Aqui está a chave roxa! GG! Eu tô dentro de um computador? Peraí, esse daqui tá estranho! Ó, tem a CPU, a placa mãe... Sei lá o que que é, na real! Um machado! Ah, meu pai amado! Ah, um machado tá bem ali! Ah, meu! Caraca, meu! Ô, porinho difícil esse daqui! Aí! 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 Boa! Tá, ali eu preciso da chave preta! Agora nós vamos jogar aqui que eu já vou teleportar pra ir mais rápido! Tem um machado! Agora pode vir, Wally! Que eu não tenho medo de você! Eu vou pegar seu pâncreas! Não, 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 não! Tava brincando! Calma, calma, calma! É que eu também preciso do meu almoço, né, Wally? Ah, prove! Eu acho que eu vou parar de tentar pegar o pâncreas nele, gente! Ele é muito mais assustador! Não, ele não é mais assustador que eu! Eu vou me convencer disso, pois eu sou realmente o Bambã mais assustador do mundo! Pra usar esse machado, eu preciso encontrar aquelas madeiras lá! Aqui, achei! Agora eu tenho a chave branca! Com a chave branca, eu não faço a mínima ideia de onde eu uso, pra falar bem a real! Eu acho que vai estar pra cá, eu não fui por aqui ainda! Ali tá a zona segura! Aqui tá a chave branca, perfeito! Opa, agora temos a chave preta! Eu só preciso ir na mesma chave roxa ali! Não é tão difícil assim, gente! Eu já consegui fazer isso uma vez, eu vou conseguir fazer de novo! Vamos lá! Ele tá meio atrás de mim! Ah, eu não vou mais pegar teu pâncreas! Eu prometo! Eu só quero sair desse lugar, Wally! Sai, sai, sai! Quase que eu sou pego por ele! Quase, quase, quase! Aqui, a chave roxa! Eu sempre soube! Ah, eu vou surtar, gente! Ah, por que que eu fui tentar pegar o pâncreas do Wally? É, porque eu tô em escassez em comida! Ninguém vai lá me visitar mais, hein? Incrível! Mas o pâncreas dele parece ser tão gostoso, né? Ele deixa pra lá, ele é muito perigoso! Desente em paz, Wally, por favor! Ai, Wally, não! Wally, sai de trás de mim! Ai, não, 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 não! Isso tá demorando mais do que eu pensava! Eu só queria pegar o pâncreas dele e sair correndo pra casa! Eu preciso encontrar essa chave roxa logo! Ali é a chave branca, aqui é a chave laranja... Ai, chave roxa! Agora vai, vamos lá, vamos lá! Aqui, aqui, aqui... Aqui, 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 aqui... Aqui, aqui... Eu só quero alguma coisa de pâncreas... Tá, eu tenho a chave ciana agora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É só eu achar lugar! Não, 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 não! Sai, Wally! Cadê essa chave ciana? Não, 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 não! Aqui, eu já vi lá roxa! Ai, lá roxa! Eu preciso achar a chave ciana, não vai ser tão difícil assim! Você é o bambambeteiro e você quer pâncreas e você quer ir pra casa! Pâncreas não tá em primeiro lugar! Ai, ir pra casa em primeiro lugar! Isso! Aí, ciano! Aí, agora! Ok, passei aqui uns obstáculos que foram fáceis... Que tempo é esse? O que que tá acontecendo? Nem eu só tenho pra mim ganhar o pâncreas! Ah, tá, que bom! Meu prêmio, né, como vencedor é um pâncreas bem gostoso! Não, 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 não! Pera aí, não é um pâncreas bem gostoso! Como assim? Não, 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 não! Ai, eu fui pra caminho errado! Não, 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 é um pâncreas, eu só queria um pâncreas bem gostoso! Uh, uh, quem me ajuda, por favor! Pra onde? Pra que lado? Pra aí? Por que que eu sempre vou pro lado errado? Corre, 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 mamãe! Corre pela sua vida! E por um pâncreas no seu almoço ou no seu jantar também, que eu acho que já tá tarde, né, nossa, mas é... Não, não, não! Para de pensar em pâncreas! E pensa em escapar desse lugar! Corre, 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 corre! Aí ele tá meio atrás de mim, ele é muito assustador, eu só quero ir pra casa! Ai, um pâncreas bem gostoso! Para de pensar em pâncreas! Vai, amado, não, 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 ele tá muito atrás de mim! Aqui, uma porta! Vai ser nessa porta, eu confio! Ih, minha escada! E ele parou de me seguir! Ok, ok, vamos lá! Opa, mais uma porta! Eu escapei? Eu consegui? Ah, não, o que que é isso? Ah, mas ele deve ter um pâncreas bem gostoso, né? Ah, não, ainda vou ajudar, deixa pra lá, eu não quero ter um pâncreas, não, desculpa! Ah, não, ou talvez ele goste de pâncreas, ele ouviu a palavra pâncreas e já ficou espertinho, entendeu? Para de pensar em pâncreas! Agora eu tenho duas chaves, pelo menos! Mas o que que eu consigo com isso? Só duas chaves? Eu ganhei um pâncreas! Tá, eu vou ir pra algum lugar que venha a pâncreas! Tchau, gente!